Após a empresa PEC Táxi Aéreo, dona do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas receberam autorização para levar os destroços da aeronave, os técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a Senipa, começaram os trabalhos. O avião foi retirado das pedras da cachoeira ainda na noite de sábado por um serviço de guincho especializado para este tipo de resgate. As ações contaram com o suporte do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, grupamento de resgate de Uba Poranga, polícia militar e demais órgãos. Já na manhã de domingo, os trabalhos continuaram com o isolamento da área para a realização dos serviços. Cabos de aço, cordas e outros equipamentos foram amarrados no avião, que foi içado por um guindaste pertencente a uma empresa de Caratinga. Todos os trabalhos para a retirada da aeronave começaram no sábado. O bimotor foi retirado das pedras ainda na noite de sábado. E ontem, por volta de 11 horas da manhã, a aeronave foi retirada totalmente por um serviço de guincho especializado. A princípio, o bimotor seria levado para o aeroporto de Uba Poranga, mas foi decidido levar para um pátio credenciado pelo DETRAN. As peças foram colocadas em cima de um caminhão, que serão levadas para o Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, em uma cachoeira na zona rural de Caratinga. Na aeronave, estavam a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas. Todos morreram na hora. O avião saiu de Goiânia na sexta-feira, com destino a Caratinga, onde a cantora Marília Mendonça faria um show no parque de exposições da cidade, na noite do mesmo dia. Essa mala está cheia de potiguar, meu amigo. Carregando a mala? É de potiguar. Que beleza, hein? Muito emocionante. Ó, bom dia. Ainda na noite de sexta-feira, centenas de fãs se reuniram na Praça Cesário Alvim e prestaram homenagens à cantora Marília Mendonça com as suas músicas mais populares. E o peso que eu falo é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vem lá. Amante nunca vai casar. Antes de embarcar, a cantora postou um vídeo em suas redes sociais com o título Essa é a Realidade. No mesmo vídeo, mostra o momento em que ela se alimenta já dentro da aeronave. O avião caiu na sexta-feira após atingir uma torre de transmissão. Acerca do acidente, a CEMIG se posicionou por meio de nota. Segundo a companhia, a linha de distribuição atingida pela aeronave no trágico acidente está fora da zona de proteção do aeródromo de Caratinga. A empresa ainda disse que segue rigorosamente as normas técnicas brasileiras e regulamentação em vigor em todos os seus projetos. Por fim, a CEMIG reiterou que os obstáculos que constam no NOTAM não se referem à torre de distribuição que teve o cabo atingido. Agora, as investigações para apurar as causas do acidente estão a cargo das autoridades responsáveis. A CEMIG, A CEMIG, A CEMIG, A CEMIG. A CEMIG. Obrigado.